Na Bielorrússia, as urnas já encerraram nas eleições presidenciais que tiveram lugar este domingo. O atual presidente, Aleksandr Lukashenko, no poder há 26 anos, concorre a um sexto mandato. Pela frente, conta com a principal candidata da oposição, Sviatlana Tsikhanouskaya. A eleição decorre em clima de tensão. Várias figuras da oposição foram detidas pelas autoridades. A imprensa também não foi poupada à vaga de detenções. Antes da abertura das urnas, vários jornalistas de um canal russo também foram detidos. Reagindo à detenção, a porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros afirmou que os jornalistas não se encontravam devidamente acreditados. O ato eleitoral foi marcado por uma forte presença militar nas ruas da capital, Minsk.